Tem um questionamento muito forte a respeito da TV. Eu vou ler. O Lauro Alves, do Brog, ele tem um Brog. Boa noite, Chico. Boa noite ao apresentador Chico Eringa. Ao ver a ver o Diego Fonseca, que é o time da TV Cidade. Iniciamos parabenizando a excelência das entrevistas promovidas pelo programa Bate-Papo de forma transparente e dinâmica e respeitosa, junto aos entrevistados e junto ao seu público, que se torna cada dia mais crescente. Se faz notório que o canal de televisão está entre os principais elos de comunicação direta da sociedade, haja visto o seu poder de interatividade e envolvimento junto aos seus telespectadores. Então faz saber. A considerar que na 16ª legislatura adquirimos seis ilhas de edição, totalizando 195 mil reais. Ele disse que tirou tudo isso do... Portal Transparência. Portal Transparência. A considerar que adquirimos, vindo e pregão de número 11, 2016, do processo 35-24, uma solução para volume centralizado de edição e pós-edição da edissora de televisão, decorrente do projeto do sistema de TV Câmera em HD, sobre o valor de 560 mil reais. A considerar que adquirimos quatro câmaras filmadoras HD robóticas no valor unitar de 40 mil e 800, ou seja, um total de 160. E outras cinco câmaras filmadoras HD CMOS 1.3 no valor de 41 mil e 400, ou seja, um total de 205. Entre outras filmadoras que auxiliam os trabalhos também externos, bem como diversos outros produtos de tecnologia que foram adquiridos para compro o projeto. Assim sendo, e aferindo os elevados investimentos já aplicados a essa tecnologia e à sociedade itaubatiana, pergunta ao novo gerador, quando poderá os contribuintes usufruir da transmissão da TV Câmara em canal aberto, haja vista que os investimentos, haja visto os investimentos já aplicados? Essa pergunta é excelente, hein? Antes de você responder, eu quero até... E vamos respondendo, é o maior prazer. Quando, da última memória, e eu gosto muito dele, gostaria muito que ele estivesse aqui, até me emociono de falar, o Carlos Peixoto, quando assumiu da última vez a presidência da Câmara, no mandato passado, ele deu para mim a primeira entrevista dele, quando ele já tinha sido escolhido, e quando ele acabou o mandato do Fiduano, ele também deu. E ele já tentou, e eu sei que ele tentou tudo. Não é porque ele morreu, não. Se ele cresce vivo, se não... Ele, naquele primeiro programa, e antes que eu estou falando isso, só para... Naquele momento lá atrás, o Peixoto, o Carlos Peixoto já fez tudo para colocar essa TV como aberta, passou um ano, e eu acompanhei várias coisas que ele fez, e não conseguiu. Quer dizer, então, é legal, quem sabe você consiga, mas não vai ser fácil, eu sei. Não estou justificando nada, não. Mas a resposta é sua. A pessoa acompanha... Tem o conhecimento técnico. Está certo? Obrigado, Laura, pela pergunta. É toda a sua. Claro. Realmente, esse investimento foi feito na Câmara Municipal, no ano de 2016. Foi comprado alguns equipamentos que se faziam necessários, justamente para fazer essa readequação, preparando a TV Câmara para o futuro. Nós estivemos recentemente em Brasília, mas precisamente semana passada. Passada? Que era a sua entrevista. Nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos, né? Você não foi. Exatamente. Exatamente. O que nós fizemos? Nós estamos, desde o ano passado, em contato com o ministro de tecnologia e ciência, ciência e tecnologia, para se marcar uma agenda para justamente resolver essa novela que nós temos aí do canal aberto da TV Câmara. Para nossa alegria e surpresa, nós estivemos lá, o vereador Nunes pôde ir comigo, justamente para a gente fazer coro a esse processo. Nós tivemos uma reunião com o Gilberto Kassab e o Gilberto Kassab deu prazo até para essa semana a Anatel resolver o problema de Taubaté, ou seja, fazendo, dando o parecer técnico. Porque o que acontecia? Nós tínhamos um problema porque aqui tinha canal analógico e canal digital. O canal analógico se foi, agora só tem o digital. Então esse problema era o maior de todos, foi resolvido. Bom, se agora nós só temos canais digitais, agora é hora de avançar, que foi isso que eles não passaram lá atrás. Mas olha, só vai poder andar quando cessar o canal analógico e ter somente canais digitais. Porque aí a margem de faixas de frequência nós teremos para canais digitais. E aí será possível realmente a abertura do canal. Então nós estivemos lá, juntamente com o ministro Gilberto Kassab, que eu quero deixar aqui um abraço. Nos recebeu muito bem, nos atendeu muito bem. Eu não quero te cortar, mas foi uma carona aí já. Abre o canal da TV Cidade também. Ajuda a gente aí. E a gente com o sinal aberto também. Podemos fazer isso, com certeza, com certeza. E aí realmente ele entendeu essa necessidade e agora nós teremos aí, nós acreditamos, e eu quero assim acreditar, que no dia 5 de dezembro nós teremos o canal aberto da TV Cama. 5 de dezembro. desse ano. Então é notícia em primeira mão. Eu ia te falar isso. Eu não vi isso em nenhum canal, em nenhuma rádio, em nenhuma... A cidade tem mania de dizer que a Metropolitana é o canal, a emissora oficial. O ginásio é a informação. Lá não nasceu. Não foi lá. Foi dado aqui. Então é em primeira mão aqui. Dia 5 de dezembro nós queremos ligar a chave do transmissor. Nós vamos enganar esses convites. E tenho certeza que aonde o Carlos Peixoto estiver, ele deve estar te ajudando, está te olhando. Vai. E é uma das coisas que ele mais queria. Eu fico muito contente. Desejo no coração dele. É. Era o desejo dele. Eu fico muito contente de escutar isso e ser no meu programa. E que... Eu acho que a cidade ganha. A cidade ganha mesmo. Lauro, eu acho que você está tendo algumas respostas aí importantíssimas. Valeu essa pergunta. Foi muito importante essa pergunta para realmente dizer que é isso aí mesmo. O elo de ligação com a população. Que é o canal da TV. Eu acho que a TV ela tem essa propriedade, essa função de fazer esse elo de ligação. E principalmente levar transparência à população. Óbvio, né? Que nem a pergunta do Lauro. Importantíssima. E eu acho que é uma pergunta muito bem elaborada. Entendeu com todos os caras? Parabéns para esse Lauro. É. É senhor Lauro Alves. Lauro Alves. Parabéns pela pergunta.